Quando ele lançou aquele quadro, ele não faz sentido. Eu cheguei a ver em Brasília, ele falava do Crepúsculo. E eu falei, mano, esse moleque falou tudo o que eu penso, mas ninguém tem coragem de falar. Esse papo é real. E aí, quando a gente entrou pra Play 9, que a gente descobriu que ele era sócio aqui, eu falei, mano, que loucura. Que lindo, né? Ver essa trajetória, olhar tudo isso e você poder pensar assim, que orgulho, né? Do que eu fiz, do que eu vim construindo. Minha mãe tem nove irmãos, né? E aí, você tinha oito primos que todos eles tinham a condição financeira melhor que a sua, né? Então, você era aqueles primos. Pega esse tênis aqui usado aqui, Lec. Mas como diz Thomas Shelby, os últimos serão os primeiros.